Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 460 Eu sou Rafael Arinelli e hoje Não tem pipoca não, é lama no pé Sangue na cara, frio e gritaria Olá, eu sou o Gustavo Fior E eu queria parabenizar o Robert Eggers Por ter feito o primeiro filme 4D da história Porque esse filme tem cheiro de cachorro molhado É verdade, faltou aqueles guichinhos no cinema Cuspindo a sua cara Eu sou o Daniel Cury E o nado crawl é mais rápido Que o nado peito Só avisa ele lá Depende da sua musculatura peitoral E de costas Depende do Depende do treinamento Do músculo Depende do músculo Muito bem meus amigos Estamos aqui reunidos para falar sobre O novo filme do Robert Eggers Vamos falar aqui sobre o The Northman Ou O Homem do Norte Lembrando você ouvinte Que a gente vai dar spoiler Então se você ainda não viu o filme Corre para o cinema Aproveita essa oportunidade É um bom filme para você ver no cinema E aí você volta aqui E ouve esse podcast tranquilamente Agora se você está aqui Você não liga para spoiler Ou você já viu o filme E quer se aprofundar um pouco mais Na história, no filme Nos bastidores e tudo mais Fica aqui com a gente Que vai ter muita coisa legal Aqui para a gente falar Sobre esse filme E hoje Para ajudar a gente Aqui a bater um papo Sobre O Homem do Norte A gente tem aqui A estreia do Gustavo Que veio lá Do Fita Maldita Então Gustavo Seja muito bem-vindo ao Cinemação Muito obrigado Por vir aqui Conversar com a gente Ajudar a gente A fazer análise desse filme E conta para a gente O que é o Fita Maldita Nada Primeiro eu gostaria De agradecer o convite É uma honra estar aqui E bem Meu nome é Gustavo Eu sou formado em cinema E desde o ano passado Eu abri um canal Só dedicado a falar de horror E de lá para cá Eu não tenho falado Só de horror Tanto que eu vou falar Do Homem do Norte Lá no canal também Enfim Eu comento um pouco Sobre livros Filmes Séries de TV Que tenham a ver com horror Ou que estejam ali perto Na área Dark fantasy Filmes de vingança E coisa do tipo Ah legal Você chegou a falar Sobre a bruxa? Eu falei sobre a bruxa Foi um dos primeiros vídeos Que eu quis fazer Porque não tem como Não tem como a gente Falar de horror De uns anos para cá Sem citar a bruxa Pois é Pois é Olha aí Tá vendo? É isso que a gente está falando Então a gente vai ter Muita coisa boa Para falar aqui Sobre o filme Vamos bater esse papo Sobre The Northman Mas logo depois Do Panorama E essa semana que passou E aí muita coisa legal apareceu lá no nosso site É porque para você que não sabe O Cinemação Esse podcast aqui que você está ouvindo Ele tem um site E dentro desse site Todo dia sai alguma coisa nova Tem sempre coisa boa lá para você acompanhar Então tem lá por exemplo Saiu recentemente A crítica de O Peso do Talento O filme lá com o Nicolas Cage E tal Que tem muita gente falando sobre o filme E aí você pode ir lá ouvir Tem também o novo trailer de Prey Um filme aí que vai se passar 300 anos antes de O Predador A gente vai ver um predador Lá na época de tribos indígenas e tal Nos Estados Unidos Então trailer bem legal que saiu Ou seja Dentro do nosso site tem de tudo Você vai encontrar trailer, crítica, análise Tem muita coisa bacana Notícia do audiovisual, do cinema, no dia a dia Está tudo lá dentro de Cinemação.com Corre lá para ver Que vai ser muito bacana Aliás Outra coisa que a gente está fazendo É que agora a gente virou TikToker Né Dani? Verdade Eu esqueci desse detalhe Mas a gente virou TikToker Ou enfim né É Na verdade assim A gente tem lá o canal A gente tem um TikToker lá A gente está começando a postar algumas coisas lá Estamos testando né Vendo como é que funciona a mídia e tal Podem ficar tranquilos Que não vai ter dancinha Minha e do Dani Né Dani A gente não vai conseguir fazer isso por enquanto Habilidade nos impede Mas se tiver uns mil reais no Patreon Assim a gente Entendi A gente pode colocar como meta né A gente coloca como meta Tanto aí vai ter dancinha no TikToker Isso Eu danço Faço várias coisas É isso aí Bom vai lá então Você pode acompanhar a gente também por essa mídia social Então tem site Tem Twitter Tem Facebook Tem Instagram A gente está em todas as redes sociais Agora o nosso podcast mesmo Ele está nas principais plataformas de áudio Então você pode seguir a gente no Spotify Assinar na Apple Podcast Se inscrever no Google Podcast ou no Castbox E favoritar no Deezer Dessa forma você vai conseguir acompanhar o Cinemação Em todos os cantos Todas as vezes que sai um episódio novo Você vai ser notificado Já vai conseguir ouvir né De imediato Então não perde a oportunidade Corre lá Se inscreve Recomenda né Para outras pessoas Faz avaliação Tudo Faz o pacote completo Assim você vai ajudar a gente aqui A chegar a mais pessoas Por fim Fica também esse convite né Para se você quer ver o Dani Fazendo dancinha no TikToker E tal A gente vai ter que atingir metas E para atingir metas A gente tem que ter Cada vez mais apoiadores Padrinhos Madrinhas e tal Lá dentro Das plataformas de financiamento Que a gente faz parte Para saber quais são essas plataformas Basta você acessar Cinemação.com Barra contribua E lá você vai ver Todas as plataformas Que a gente faz parte Aí você Entra daqui E você se sentir mais confortável E aí você Vai lá E seleciona né O valor que você quer Contribuir com a gente Mensalmente Dessa forma Você vai ajudar Com que a gente consiga Reinvestir esse valor E fazer com que o Cinemação Cresça Porque a gente tem várias metas Não é só a dancinha do Dani Mas a gente pensa Em fazer vídeo Para o Youtube A gente pensa Em fazer mais podcast A gente pensa Em fazer muita coisa bacana E é você Que vai contribuir Para que isso aconteça Agora Se você quiser Contribuir de uma forma Unitária Rápida Uma vez só Você também pode fazer isso Através do nosso Pix Então o Cinemação Tem o Pix Que é o nosso e-mail Contato Arroba Cinemação Ponto com Esse nosso Pix Chega aqui Vai aparecer meu nome Vai chegar para a gente Você pode colocar O valor que você julgar Necessário E qualquer valor Vai ajudar a gente Porque como eu sempre falo aqui Somos um canal independente Um canal pequeno Tem eu e o Dani Aqui tocando o site Mas tem autores também Que escrevem Para o Cinemação.com Tem várias pessoas Que fazem isso daqui acontecer A gente traz aqui Esses convidados maravilhosos Aqui para ajudar A fazer conteúdo Para vocês E é através Da contribuição Da generosidade De quem ouve De quem acompanha O Cinemação Que faz com que a gente Consiga continuar Com o canal E expandir ele Então vai lá Contribua E ajuda o Cinemação E agora é hora De ler as cartinhas Que as pessoas mandaram No caso são só comentários Mesmo Tá tudo bem E você pode mandar O seu Se você não quiser Mandar cartinha Pelo correio Não precisa Você pode mandar Um e-mail Por exemplo Para contato Arroba Cinemação .com Ou você pode comentar Em qualquer Espaço Do Cinemação Tem o espaço De comentários Da postagem Do podcast E até de críticas E outros textos Do site Se você quiser Mas para você comentar Aqui Mandar seu comentário Sobre esse podcast Aqui Você pode mandar por e-mail Comentá-la No Cinemação E você pode também Comentar em qualquer Rede social A gente está sempre de olho Tem até o Castbox Que é um aplicativo De podcast Que tem espaço De comentários A gente também Está de olho lá A gente adora receber E é muito importante A gente saber O que você achou Do filme Do podcast Dos convidados Do que você quiser comentar O que você achar Que é importante De dizer A respeito Então para vocês Terem uma ideia Por exemplo No podcast 458 Que a gente falou Sobre o poderoso Chefão De uma forma Um pouco diferente A gente intitulou O podcast 50 anos De uma oferta Irrecusável Dom Vito Corleone Que a gente centralizou No personagem Do Dom Vito A gente recebeu Comentários legais Um foi o da Joyce A Joyce Matias Ela comentou O seguinte Melhor filme De todos os tempos E pensar Que eu descobri Pelo Eu, a Patroa E as Crianças Olha Ou seja Ela descobriu O filme Ficou sabendo Do filme Por uma referência Na série Eu, a Patroa E as Crianças Isso é muito bacana Mostra como A gente vai Consumindo coisas Quando jovem Vai descobrindo Outras coisas Nas referências Que lindo E daí ela coloca O seguinte Agora é torcer Para ter um podcast Sobre The Offer Que estreou Há pouco tempo E aí ela coloca Dois PS Assim, né Tipo, duas sugestões Dica de livro Como a geração Sexo, drogas E rock and roll Mudou Hollywood Que é um livro Super conhecido Super famoso E ela fala Que tem muito Ali dos bastidores O poderoso chefão E aí depois Ela ainda faz Um outro comentário Que ela coloca assim Se é que vocês Recomendaram o livro Eu não sei Porque ainda estou ouvindo E empolgada E quis comentar Ela veio comentar Ela deu dica do livro E a gente acha Que não deu dica Desse livro No podcast Do Dom Vitor Corrione Então, muito legal Essa dica da Joyce A dica que foi Foi do livro Do O Poderoso Chefão Inclusive foi o plano Detalhe do Beto Que participou com a gente Foi A dica de livro Foi o próprio livro Do Poderoso Chefão Não foi isso E não esse Então ela Mandou bem Porque é a dica inédita Exatamente Exatamente E tem também O comentário Do Vitor Moreno Sobre o mesmo podcast Ele comentou lá no YouTube Que é outro lugar Que a gente está sempre De olho também E ele colocou o seguinte Melhor definição Que já ouvi Vitor Corrione Respeitado Michael Corrione Temido Mas o Michael Percebe que a lealdade O respeito E a visão mais romântica Da época do pai Já estão com os dias contados E ele terá que agir De forma fria E calculista O jogo mudou Então ele dá a análise Aqui da diferença Entre esses personagens Que a gente analisou Bastante no podcast Então assim Se você ainda não ouviu Vai lá ouvir E depois mande Seu comentário Sobre aqui Sobre o Homem do Norte Que a gente vai querer ler Para ler nos próximos episódios Now Behold He's here He's here Father Father is here The King, my lady The King Your fate is set And you cannot escape it Chegava aos cinemas No dia 12 de maio De 2022 O filme O Homem do Norte Novo filme Do jovem diretor O americano Robert Eggers Um cara que já está Chamando muita atenção Já chamava Pelos seus primeiros filmes Esse daqui É o terceiro Longa metragem Do diretor E chama muita atenção Por sua estética Pela qualidade Do filme E ele chegou Com esse filme Bem aclamado A galera Com bastante expectativa Em cima dele O filme que foi feito Com cerca de 60 milhões De dólares Ele já arrecadou Até o momento 58 milhões De dólares Ou seja O filme já está ali No patamar Batendo Se pagar E certamente Vai passar disso Apesar de ser um filme Difícil No sentido de venda Porque é difícil Como vender Você vende Como uma ação Você vende Como um filme De história E tal Então a gente Vai falar um pouco Sobre isso Mas essa que é A questão Para o estúdio E para quem não sabe O filme Ele é baseado Na lenda viking De Hamlet Que foi o que inspirou Depois a obra De Shakespeare De Hamlet E aqui Em Um Homem do Norte A gente tem A história De vingança E loucura De um príncipe E ele se passa No ápice Do povoamento Lá na Islândia No ano de 914 E lá a gente vê O príncipe Amelith Prestes A atingir A sua maioridade Ocupar o espaço Do seu pai O rei Harvendil Que acaba sendo Brutamente assassinado E o Amelith Acaba descobrindo Que foi o seu tio O culpado Pela morte do pai E ele também Acabou sequestrando A sua mãe Então Esse garoto Foge E ele jura Um dia Voltar Para vingar O pai E matar O tio 20 anos Depois O Amelith Ele cresce E vira um homem Viking Que sobrevive Basicamente De saquear A aldeia As eslavas E ele acaba Conhecendo Uma vidente Ali Que o lembra Da sua Promessa De voltar E fazer justiça E tudo mais E isso que é Basicamente Salvar sua mãe E matar o tio E vingar seu pai E aí O ex-príncipe Resolve Partir Para essa odisséia Em busca Do tio E realizar O que ele Tinha prometido Diz pra gente Robert Eggers Um cara que volta Em grande estilo Com uma equipe Muito legal Em torno dele Então diz pra gente Quem é que compõe A ficha técnica De O Homem do Norte Bom, vamos lá O nosso querido Roberto Ovos Assina tanto a direção Quanto o roteiro Do filme Bem isso mesmo Ele fez A Bruxa e o Farol Com orçamentos Bem enxutos Bem curtos Bem naqueles filmes Mais Enfim Centrados Num lugar só E aqui ele está Expandindo Tanto do ponto de vista De cenários Quanto principalmente Em termos de grana Finalmente com uma grana Grana alta Tanto que é o primeiro Filme dele Que não é da A24 Porque a A24 Trabalha com Orçamentos menores E tal E o roteiro Ele assina também Junto com um cara Chamado Sean Eu vi a pronúncia Acho que é Sean Escreve Sion Com J Que é o roteirista Do Dançando no Escuro Lá atrás Aqui o filme Com a Bjork Que está nesse também E também é o roteirista Do recente Lamb Enfim Que também Foi comentado Por muita gente Recentemente A montagem Desse filme É da Louise Ford A Louise Ford Foi a montadora Do Farol E de outros filmes Como um chamado Má Educação Que não é o do Não é a Má Educação Do Almodóvar É um outro E um filme Chamado Vida Selvagem Que é do Paul Dano Que eu acho Não sei se foi a estreia Mas é um dos filmes Dirigido pelo Paul Dano A fotografia Desse filme É do Do Jarin Blaschke O Jarin Blaschke Fez a fotografia Do Farol E foi indicado ao Oscar Por ele Do A Bruxa E de alguns filmes Filmes menores Digamos assim Filmes menos conhecidos E ele vai estar No próximo do Shyamalan Ele vai fazer a fotografia Do Knock at the Cabin Que é o próximo filme Do M. Night Shyamalan A trilha sonora Desse filme É do Robin Carillon Não tem outro Nada que eu tenha encontrado Que tenha feito outro trabalho Em cinema E do Sebastian Gainsborough O Sebastian Gainsborough Fez entre outras coisas A série The Sinner A trilha da série The Sinner Recente aí E no elenco A gente tem Como protagonista O Alexander Skarsgård Que já fez Inclusive o Tarzan Que está acostumado De ficar fartão E para fazer os filmes Tem o Klaes Bang Que tem vários filmes Tem várias séries E eu lembro dele Do The Square Que é um filme Inclusive Dinamarquês Que ele está Muito bem no filme O filme é muito interessante Tem também A Nicole Kidman Obviamente A Anya Taylor-Joy Que já estava Inclusive com o Robert Eggers Lá no A Bruxa Que inclusive Foi alçada Ao estrelato Pela Bruxa Tem o William Dafoe Que também trabalhou Com Eggers No Farol E presença da Bjork Também Depois de bastante De muito tempo Sem fazer filmes Como atriz E só até Acho que agora Que eu lembrei Que eu esqueci De colocar aqui na lista O nosso querido O pai dele Que esqueci o nome dele O Ethan Hawke O Ethan Hawke Isso mesmo Esqueci de pôr aqui Mas enfim Tem o Ethan Hawke também Faz o pai Que logo no começo Já morre Mas que tem um papel Importante E tudo mais O Ethan Hawke Que aliás Está maravilhoso Eu tenho adorado As interpretações Recentes Do Ethan Hawke E nesse papel Eu achei ele Muito bom Mas vamos lá A gente tem que falar Sobre esse filme Eu acho que A primeira coisa Que a gente precisa Destacar É justamente Esse dedo Autoral Do Robert Eggers Que é um cara Que está no seu Terceiro filme E eu até falei Que ele é um jovem Diretor americano Ele tem 38 anos É um cara Muito novo E é impressionante Assim a maturidade Com que ele Com que ele traz Os filmes dele Inclusive esse É o primeiro Grande filme dele Assim com um orçamento De 60 milhões de dólares E tal Então é um filme Muito grande Assim Porque os outros A Bruxa O Farol São filmes Todos menores Que não tinham Tanto orçamento Assim E o que mais Me chamou a atenção Foi que Apesar da gente Ter um filme Aqui com esse Monte de dinheiro Essa questão Autoral dele Se mantém Muito forte Assim A maneira como Ele filma É um filme Que de novo Assim como a gente Viu em Bruxa Assim como a gente Viu no Farol É um filme Muito animal Muito cru Ele é muito Ele traz ambientes Muito hostis Assim Você que gosta De terror E tal Gustavo E gosta Da bruxa Também Você sentiu Também Essa questão Autoral Você assiste O filme E fala Já sei Que é o Robert Eggers Original Aqui Com certeza Eu acho Que de primeira Você consegue Perceber Porque É um filme Que já nos primeiros Momentos Tem muito Daquilo Que já está Caracterizado No trabalho Dele O uso De luz Natural Atuações Que são Quase que teatrais Mas estão Muito ancoradas No realismo E sem contar A questão Do realismo Histórico Mesmo Ele preza Muito Por reconstruir Com quase Perfeição As épocas Que ele está Tratando ali E para mim É visível Como esse É um trabalho Do Eggers Com um orçamento Muito maior Assim Não só Pelo escopo Do filme Mas se a gente Pensar O tamanho Do elenco Todo mundo Do elenco É grande São nomes Fortes Consolidados E para mim Foi muito interessante Ver esse vislumbre Do que seria O Eggers Com um pouquinho Mais de grana Dito isso É até engraçado Porque antes Do filme Sair Lá nos Estados Unidos Eu estava Vendo Muitos rumores De que A Universal Na verdade A Focus Tinha interferido Um pouco No trabalho Dele Tinha feito Ele cortar Algumas cenas Para poder Fazer um lançamento Mais amigável Porque parece Que o corte Original Desse filme Tinha Mais de Três horas E de certa forma Eu fico feliz Por essas interferências Também Porque eu acho Que esse filme Ele tem um pezinho Ali no megalomaníaco Mas Ele consegue Refrear bastante E assim Eu acho que É legal também Ver E eu demorei Um pouco Para ver nesse Mas depois Eu Enfim Eu repensando Nele Eu fui Revendo essas coisas Como que ele usa Esses tempos Passados E tal Todos os filmes Foram de época Para refletir Sobre coisas Atuais Ou para resvalar Em coisas atuais Mas sempre com Muita sutileza Ele não é um cara Que vai colocar O debate Muito Então eu lembro Que quando eu vi A Bruxa Eu adorei Enfim O filme E é isso Ele fala da feminilidade Ele fala de questões Da mulher De questões de gênero Mas se uma pessoa For ver só um filme De terror A pessoa que não estiver Atenta a isso Talvez passe um pouco Batido O Farol também É outro Que se você não parar Para refletir Ele é um pouco mais Acho que menos Entre aspas De certa forma Menos comercial Vamos dizer assim Mas ele Tem muitas coisas Que ele está Discutindo Que estão Em uma segunda camada Que muita gente Pode talvez Não prestar atenção E esse também Mas é isso São coisas Que por um lado Enriquecem Torna um filme Muito rico Porque ele tem Essas camadas Mas por outro lado Ele pode cair Ou da pessoa Que acha o filme Chato Ou da pessoa Que sabe Tem gente Teve muita gente Que não gostou Do filme Porque ele foi E aí entra essa questão Do vender o filme O filme está sendo Divulgado Como um filme De ação Um épico De ação Meio tipo Sei lá Coração valente Essas paradas E ele não é bem isso Ele tem muito tempo De silêncio Tem muito tempo De reflexão E tal Ao longo do filme Mas parando pra pensar O A Bruxa Foi bastante assim Eu acho que o A Bruxa Quando chegou na época Tinha muito mais Terror com susto O jumpscare E eu acho que muita gente Eu lembro até De ver A Bruxa Na sala Tinha um grupinho De adolescentes Que claramente Não gostou do filme E claramente Estava esperando Tomar aqueles sustinhos Que a galera gosta E o A Bruxa Não tem tanto Tem talvez um sustinho Lá E o resto É um horror Subjacente na história E nem tão subjacente Assim Mas enfim E aí é que Nesse também Acho que tem Quem vai esperando Esse filme Que talvez Esteja sendo vendido Assim pra conseguir Uma mais bilheteria Uma bilheteria digna Do seu orçamento A gente vai ter aí Sei lá Pessoas que talvez Não gostem Porque vão esperando Uma coisa que ele Não é Não é bem aquilo Apesar de ter Muita testosterona E muita gente Urrando lá Eu acho até que Isso é um dos dilemas Do cinema Do cinema Do Robert Eggers Voltando até um pouco No que o Gustavo Estava falando Sobre a parte de dinheiro De você assistir Esse filme E perceber Que é um filme Caro Porque você vê Os nomes Que estão ali Eu vou até Citar aqui A Isabela Boscovi Porque eu vi A crítica dela Sobre o filme E ela fala uma coisa Que eu concordo Com ela Que é assim A partir do momento Que você tem Uma Nicole Kidman No elenco E que você tem A Anya Terlojoy No elenco Você tem dois nomes Muito pesados ali Os papéis femininos E tal E aí por serem figuras Já mais carimbadas Você quando está Assistindo o filme Você já espera Que elas vão ter Um papel importante Dentro da história Então a Isabela Boscovi Ela até comentava isso Ela falava assim Ah por exemplo No caso da Nicole Kidman Eu gostaria de ver Uma outra atriz Uma atriz diferente No papel Da Rainha Gudrun Que era para justamente Trazer um pouco mais De surpresa Do que ela poderia fazer E tudo mais Porque você já tem Essa figura Muito carimbada Da Nicole Kidman Então assim Certamente Ela traria Alguma coisa Então você não dá Tanto o aspecto De De surpresa Quando Como fosse Uma atriz Desconhecida E aí ela cita Até como O exemplo Da própria Anya Taylor-Joy Em A Bruxa Que era uma atriz Desconhecida na época E que ela traz Bastante Dessa Dessa coisa Inesperada E tal Porque você não conhece A atriz Você não sabe Do que ela Pode fazer Você não sabe Que caminhos Que ela está indo E tal Então É assim É óbvio É uma crítica É um requinte Assim Não estraga o filme O fato de ter A Nicole Kidman A Anya Taylor-Joy Não estraga nada disso Mas é isso Que o Gustavo Estava falando O fato de ter Esses nomes No elenco Significa que ele Gastou uma grana Ali Pra trazer Essa galera O próprio Ethan Hawke E tal William Defoe Que tem um papel Interessantíssimo Também Então assim A gente já Percebe essas coisas E aí entra A questão Que eu acho Que é o dilema Hoje da carreira Do Robert Eggers Que é o seguinte Ele é um cara Reconhecido Por ser Muito detalhista Nas produções Dele Tudo que a gente Vê em tela Foi pesquisado Foi analisado Todos os detalhes Da arma Sabe A própria espada Que tem gente Que não consegue tirar A espada lá Abrir Pra usar a espada E tal Tinha isso também Então assim Ele usa todos os objetos E tal É um cara Muito, muito, muito Detalhista Não à toa Eles contrataram O Neil Price Que é hoje O maior especialista Em cultura nórdica Viking e tal Pra ajudar A colocar as coisas Em tela A fazer as filmagens A fotografia E tudo mais E aí assim Ele é muito detalhista Com isso Então tudo que a gente Tá vendo ali É muito real É muito cru É muito palpável E tal E aí em paralelo a isso A gente percebe Que existe Às vezes Um certo desequilíbrio Do Robert Eggers Que assim Ao mesmo tempo Que ele quer ser Muito detalhista E fazer uma coisa Muito crua E tal Às vezes a gente vê ele Deslizando um pouco Nas questões Que são mais Hollywoodianas E tal Então por exemplo Só um exemplo O fato do filme Ser um filme nórdico E usar o inglês Como língua Primordial Entendeu Aí você tem ali Aquela coisa Do sotaque Todo mundo fala Com um pouco de sotaque E aí em alguns momentos Do filme Ele pinça O dialeto nórdico Eles falam Eles cantam E tal Então assim Ele tentou Navegar Entre as duas coisas E aí fica Essa questão Que é um dilema Da carreira dele Que é assim Tá bom Se você quer ser Tão detalhista Por que não fazer O filme Com o dialeto Correto Por que não Deixar tipo Os personagens Mais sujos Sabe Como eles seriam Tem momentos Que eles estão Muito limpinhos Eles estão Sabe Então assim Você percebe Que ele Passa por isso Ele questiona Isso Entendeu Eu acho Que muito disso Vem da questão Do estúdio Mesmo Eu acho Que querendo ou não Você tem que ter Algum produtor ali atrás Que fala Olha meu filho Fazer o filme Todo em dialeto Escandinavo Não é muito comercial E é até curioso Porque eu penso Muito no Farol E no A Bruxa Que por mais Que eles sejam Falados em inglês É o inglês De outra época Com gírias Diferentes Com um sotaque Muito diferente Que está atrelado ali E eu acho Que nesse Se ele pudesse Ele teria feito Mas eu acho Que deve ter Algum produtor Ou estúdio Ali por trás Falando Olha Não vai rolar não Pode botar Esse povo aí Falando em inglês E no máximo Coloca um sotaque É verdade É não Tem tudo a ver Com essas escolhas E se fosse assim Daí seria O filme da 824 Que seria Bem menor Daí teria que Encontrar outras soluções Porque ele Se propõe aqui Com coisas Que são caras As escolhas Que ele faz Eu acho que Sei lá Eu acho que assim É um preço É um preço a se pagar É então A gente percebe isso E também assim Todas as entrevistas Que ele deu Depois Ele falou também Sobre o impacto Da pandemia Durante o filme Porque era bem Um momento Onde eles estavam indo Para fazer as filmagens Na Islândia E tal Então assim Teve vários problemas De produção E tudo mais E foi um momento Que ele se viu Realmente Agora com um orçamento Muito maior E com um estúdio Por trás Mais pesado Tanto que Essa questão Que o Dani trouxe Do filme Estar sendo vendido Como um filme de ação É um problema É um problema Porque assim Você não consegue Traduzir exatamente O que você vai ver Em tela E aí você começa A tornar o diretor Um diretor muito nichado Sabe Tipo Um público Muito específico Que começa a entender Quem que é esse cara E tal Então assim É um problema Porque a produtora Ela quer vender Ela quer fazer a galera Ir lá vender Que o filme Se banque E dê lucro E tudo mais E aí a questão É como né Como fazer essa venda De uma forma Que seja muito equilibrada Porque eu entendo Esse filme Muito mais como Um filme histórico Do que Propriamente Um filme de ação Entendeu E você Cara Você vai ver Assistir o trailer É um trailer De ação Aquilo lá É tipo Como o Dani falou Um coração valente Moderno né Eu acho Bem interessante Isso na verdade Porque quando Saíram os primeiros trailers E tava começando A preparar o hype Pro filme Eu até imagino O estúdio pensando Ah e se a gente vender Um blockbuster Só que feito Pelo Robert Eggers E eu acho Que o resultado final Até se aproxima disso A questão é que ele É engraçado Porque é um É um cinema Muito frio O cinema do Robert Eggers Em si é muito frio A gente já viu isso Em A Bruxa Em O Farol E aqui Eu acho que ele consegue Ser ainda mais distanciado E eu acho que esse Pra mim é o principal Obstáculo Que esse filme Ele tem que ultrapassar Pra atingir Um público maior E eu acho Que é por isso Inclusive Que ele ainda Não tá se pagando Não tá Chegando lá né Pensando ainda mais Que ele saiu Lá nos Estados Unidos Há umas três semanas atrás Então Eu acho que a frieza Do Eggers aqui Principalmente por conta Desse detalhismo histórico E da forma De tratar os personagens Acaba Sendo realmente Um obstáculo Pro público Eu acho que assim Artisticamente falando É sensacional Essa distância Que ele cria Eu acho A gente não gera Tanta simpatia Pelo protagonista Como se espera Na maioria dos filmes Hollywoodianos Como se convencionou Que seria O habitual E tal No cinema Mais comercial Porque teoricamente É o que as pessoas Querem ver Querem se sentir próximas Eu acho que é maravilhoso E aí a gente pode discutir A questão do que ele fala Sobre a questão Sobre o protagonista Esse homem Macho Viril Que O típico viking Essa ideia Que se tem do viking E Isso eu acho sensacional Mas eu entendo Que do ponto de vista comercial É uma coisa Que afasta muita gente A pessoa fala Ah eu vi um filme Não me conectei Com essas pessoas Tanto assim E tal Mas eu acho Assim Que faz muito sentido Na proposta que ele faz E o cinema Que o Eggers propõe Desde Considerando Esses filmes Os filmes anteriores Sei lá Não sei Porque assim O que eu mais achei legal Eu senti isso Vendo o filme Foi assim Cara Que cara Idiota Sabe A ideia A gente vê Aquelas cenas São maravilhosas Super bem filmadas Aquela coisa Incrível Do cara Saqueando os lugares Ele vive com um monte De monstros Assim E tal O que ok É o que os vikings Faziam E tudo mais Mas aí você vê Essa história De vingança Como uma história Realmente Que vai ficando Cada vez mais vazia Assim Ele quer se vingar E no fim das contas Tipo o tio dele Nem é mais rei de nada O cara está Num canto Fim de mundo E ele quer se vingar Do tio Sendo que E aí esse princípio Essa ideia De reconquistar Uma espécie De linhagem De vikings Do rei Porque o pai dele Era rei Então ele seria O herdeiro Ela se perde Porque ele não tem Mais reino nenhum O tio dele Não tem mais reino nenhum Né Aquilo vira Uma coisa vazia E aí quando ele Encontra a mãe dele Finalmente Que é a Nicole Kidman Aquilo se cai Por terra Totalmente Se desaba O mundo do cara Porque ele Basicamente O pai dele Ela não gostava Do pai dele Ele Tipo O outro filho dela Ela provavelmente Gosta mais dele ainda E ela Tipo Gostou Que o pai dele Morreu E tal Pra ela Foi bom Aquilo ter acontecido Então ele não vai Mais salvar ela De nada Pelo contrário Ele Ele estaria Fazendo ela Voltar A vida Que ela não Gostaria de ter Isso é uma das coisas Que eu mais gosto E aí depois Eu tava Lendo até Sobre a questão De como O Eggers Ele chegou a falar Que ele busca De uma certa forma Sim Voltar pra essa história Dos vikings Pra ele tirar ela Ou tentar resgatar Um pouco Desse Outright Ultra direita Esse povo Que Sei lá Fica vangloriando Os vikings Como com essa Ideia extremamente Falsa e Romanciada De uma espécie De sei lá De guerreiros Idealizados E que são Por acima de tudo Brancos Então Os caras Que são Esses Sei lá Neonazistas Misturados com Supremacistas Brancos e tal Ficam idealizando isso E acho que o filme Ele propõe Uma coisa um pouco De desconstruir isso E de desconstruir Esse vazio Que é a vida Desse cara Dessa lenda E tal Que eu acho Que é interessante Mas ela Ela tá numa camada De interpretação Que eu acho que Muito desses caras Aí não vai ter E vão ver E vão achar Incrível o cara Ser Ficar lá Urrando E vestido de lobo E matando todo mundo E aí assim O filme Sei lá Tem muita coisa nele Que é interessante Da gente pensar isso Como que ele tá Buscando Desconstruir Buscando Olhar por um outro Prisma Sabe Você tem várias coisas Tipo A própria O fato de eles Não serem cristãos E xingarem Os cristãos Tipo Eu achei maravilhoso O cara fala assim Esses caras adoram Um cadáver Pendurado numa árvore Você fala Mano Isso é maravilhoso Porque esse filme Vai passar por uma maioria De cristãos Foi um rolo de ano Passando em Países europeus E do continente americano Majoritariamente É um retrato Daquela época Mas é um retrato Justamente Pra provocar Pra tentar colocar O dedo na ferida Mas eu acho Que ele é Sutil Da mesma forma Que ele foi Com a bruxa Da mesma forma Que ele foi Com o farol Ele não tá Preocupado em ser Tão didático Então eu até Acho assim Quando você vai Assistir o filme Por ele ter Esse lado Muito cru Muito direto Você consegue Assistir o filme E ver É uma história A gente poderia Até dizer Típica Shakespeareana De Hamlet E é engraçado Porque Na verdade Essa daqui É a história Que antecede Hamlet Então assim É uma história Que tem a base Em Hamlet Que na verdade É a história Que deu origem A Hamlet É É uma É porque a gente A gente conhece Mais o Hamlet É exato E pior ainda Muita gente Conhece mais O Rei Leão Então o pessoal Tava indo No cinema Meu Deus É a mesma história De O Rei Leão Sim Exato Exatamente E aí eu acho Interessante Porque assim Essa base Já é conhecida A gente já sabe Dessa base De vingança E tudo mais Redenção E tal tal Que a gente já Já viu isso De várias formas Em vários momentos E tal E por aí vai O que eu acho Interessante É que Como a gente Tem esse cinema Muito crudo Eggers Aqui É justamente Essas provocações Elas são sutis Mas elas podem Ganhar Essa camada extra Então assim Eu já acho Interessantíssimo Ele começar O filme Com uma cena De um vulcão E aí uma voz Super poderosa E tal Clamando por Odin Falando com Odin E naquela Naquela frase Ele logo no começo Ele já fala assim Invoque as sombras Das eras passadas E da história De um príncipe Que teve que ir atrás Da sua vingança Digno dos portões De Varrala E tal Então assim Ele já no começo Do filme Ele já tá falando assim Eu vou te contar Uma história Da parte mais podre Que a gente tinha Nessa parte Na época dos vikings Entendeu Que era justamente Essa sujeira Essa coisa de que A gente vai ver Uma história De uma sociedade Que não tinha lá Suas estruturas Não tinha o poder Executivo Não tinha o poder Não tinha o poder Legislativo E tal Não tinha nada disso Era tipo assim Você se sentia Ofendido Você se sentia Injustiçado Faça sua justiça E é o lado Das sombras Realmente Não à toa O filme já começa Com uma invocação Vamos contar aqui A história das sombras Do passado Porque é isso E aí a primeira imagem Que você tem É essa imagem escura Decadente Uma imagem E forte Uma imagem muito forte Desse vulcão Com os trovões E tal Então você já começa Logo no início A perceber Que a história Não vai ser Uma história bonita Por mais que ela possa Ter traços ali Até cômicos Ou ter momentos Ali assim De incomodação De que você fica Só observando O que está acontecendo E tal Então não é só isso Então a gente vai ser Apresentado por uma História pesada E não à toa Em seguida disso Ele traz Depois dessa cena Do vulcão Ele traz um plano Muito fechado Assim Um corvo voando E você vê aqueles navios Chegando No reino Ali e tal Então tipo Tudo isso Você já vai vendo Frio Você vai vendo Sabe Não é acolhedor É um troço Para incomodar Mesmo Entendeu O cara que está chegando O rei que está chegando O seu reinado É horroroso Aquele gelo Desgraçado O negócio Todo cheio De madeira E tal Né Frio O rei O lugar onde o rei Fica É só Uma casa Um pouquinho maior Porque é Realmente É como era na época Tipo Não tinha castelo Ainda E tal Exato E eu acho legal Assim Só para Você está falando Rafa Porque ele é Super realista Ou seja Ele está preocupado Em mostrar Como as coisas Realmente eram Ser muito Baseado em pesquisas Mas ele entra Nessa Tanto a voz Falando de Odin Quanto a bruxa Que aparece lá Que a Bjork faz E o próprio A figura lá Do William Da Fol Que volta Como uma espécie De caveira E tal Enfim São coisas Do mágico São coisas Do campo Do fantástico E ele Ele abraça Esse campo Do fantástico Muito também Porque naquela época Essas coisas Essas coisas Essas coisas Eram todas Misturadas É O sobrenatural A divindade Eram coisas Muito palpáveis Sim Mas ao mesmo tempo É isso Tipo Tá Você está contando Uma história Baseada em pesquisas E super preocupado Em ser realista Mas Você está aqui Colocando Esse lado Fantástico Porque Conversa E aí assim Eu confesso Que eu não sou Um grande Entendedor Da cultura nórdica E da questão Dos deuses nórdicos E tal Mas Tem muita coisa Que ele não explica Que tem a ver Com os deuses E com Quem eles citam E tal Porque é uma coisa Que é muito comum E a gente Eu pelo menos lembro Enfim A gente estuda mais Coisa da Mitologia grega Mas que as coisas Se confundem muito Porque tem Essas coisas Essas lendas São muito baseadas No quanto os deuses Influenciam As pessoas E tal Esse vai e vem De influências Então eu acho Que tem isso Também Ele está Abraçando O lado realista Mas ele está Abraçando Ele está Mostrando E entendendo E mostrando Para todo mundo Que se trata De uma lenda De algo Que está no campo Daquela história Que é contada Milhões de vezes Ao longo de tantos anos E vai passando Ganhando essa Grandiosidade E tal Não à toa Por isso que eles Trouxeram esse Construtor Que é o Neil Prince Que ele Ele traz Muita coisa Que é colocada No filme Vem das Escrituras Antigas E tal Nórdicas E tal Então por exemplo Quando a gente tem Aquela cena Onde ele vai Atrás da espada E daí ele luta Com aquele rei E tal Eu acho muito interessante Essa cena Porque assim Primeiro ele mostra O lado Místico Do negócio Mesmo Que é tipo Ele vai lá Luta contra aquele rei Para conseguir a espada E depois ele dá Um corte seco E daí mostra o cara Pegando a espada E aquele cadáver Desmanchando Então assim É porque Traz justamente Essa questão Do imaginário Dessas divindades Não era só uma questão De ele encontrar a espada E dele pegar a espada E ele ir embora Não era só isso Existia ali E aí ele torna isso De uma forma Muito mais Imagética Para a gente Para a gente ver Realmente o que ele está Sentindo Existia ali E essa questão Do respeito Sabe De ele estar seguindo Suas intuições De ele sentir Que foi Odin Que me deu O sinal Para eu seguir Para isso Para aquilo E tal Então assim Essas figuras Elas eram Inclusive Muito emblemáticas Na cultura nórdica Essa figura Da bruxa E tal Que dá O caminhar Que profetiza E tudo mais Essas figuras Existiam realmente E elas tinham Um poder Muito forte De influência Para o povo Ali Que tinha Essa questão De não conseguir Distinguir muito bem O que seria A questão Religiosa Enfim Ali do Do palpável Então isso é muito Interessante E aí entra também Por isso que eu falei Que eu achei muito interessante O personagem do William Defoe A primeira aparição dele Ele é um bobo Da corte Ele aparece Zoando ali O tio Ele chega Zoando E tal E aí o tio Fica puto Já quer matar O cara E não sei o que Inclusive porque Ele fala uma verdade Porque ele provoca Dizendo que o cara Dá uns pega Na rainha E é o que Provavelmente ele fazia Exato Mas veja Ele é o bobo Da corte E em seguida Você vê que ele Não é só o bobo Da corte Ele era também Um cara Que estava ali Junto Fazendo os Rituais E tal Então Tudo isso Fazia parte As coisas estavam Muito misturadas Assim E aí aqui A gente vê isso Novamente E outra coisa Que eu acho interessante É que a gente vai mergulhar Nessa cultura nórdica E o Eggers Traz isso pra gente Em várias camadas Porque a gente tem A parte dos relacionamentos Homem Mulher Ali O que estava acontecendo A gente tem a parte Política também Dessa cultura O que acontecia E como que As coisas eram organizadas A parte familiar Como que as famílias Eram construídas E tal E a gente tem Inclusive a parte De esporte Tipo Ele passa Olha como Os caras Brincavam Olha como Era o esporte Deles Então Tudo isso Introduz A gente Essa cultura De uma forma Muito visceral Por isso que eu acho Que quando a gente Está assistindo o filme Daí a gente tem Essa câmera Muito mais crua Essa história Muito mais crua Ela conta a história Do começo ao fim Você assiste ela inteira Se diverte E sabe É legal Você ver Essa história De vingança E tudo mais Mas ao mesmo tempo Ele traz Esse subtexto Que é muito interessante Também Então Eu gosto disso Eu gosto dessas brincadeiras Que ele faz Essa questão De trazer pra gente Muito mais informação Do que só aquilo Que a gente está vendo Não à toa Ele trabalha sempre Com câmeras Muito abertas Ele fez esse filme Com uma câmera só Geralmente Os cineastas Gostam até De fazer com duas Porque enquanto Você está fazendo A filmagem ali Dos atores Tem outra Captando detalhes De mão Ou fazendo Alguns planos De detalhes Então Aqui na Uniquis Sempre trabalhar Com uma câmera só E ele trabalha Também com planos Muito longos Você tem plano Sequência Você tem Esses planos longos De diálogos Longos e tal E tudo isso É pra trazer Essa profundidade É pra dar tempo Do espectador E entrando Desse mundo E entendendo Como que esse mundo Funciona É não E uma coisa assim Voltando pra essa questão Da mitologia Que eu acho Muito importante E aí vai além Desse filme Vai muito No trabalho Do Eggers Também Eu acho Que ele pega Muito uma das essências Da fantasia Da ficção especulativa De forma geral Que é justamente A forma como ele O filme corta O filme corta justamente Antes dele chegar lá Então a gente nunca sabe O que foi aquilo Foi um delírio dele No fim da vida Era algo real Ou era algo real Porque ele manifestava Aquilo no pensamento Porque era O pensamento da época Eu acho isso Interessante demais Dito isso Eu tenho alguns problemas Com a Reconstrução histórica Do filme Assim E não seria problema nenhum Se o próprio Eggers Não batesse tanto Nessa tecla Mas eu acho Que pra um filme Que tá interessado Em discutir Questões de masculinidade De retomar Essa figura Do viking Do alt-right Eu acho Um filme Excessivamente branco Porque o elenco Todo é branco E beleza Eu sei Que no imaginário Popular As pessoas Começaram a acreditar Que viking Era só loiro Do olho azul E isso Não era verdade Porque os vikings Viajavam pelo mundo Viajavam até pela África E traziam pessoas Pra trabalhar com eles Ali naquela parte da Europa Sem contar que o período Histórico em si É um período Em que a gente tinha Uma grande Invasão moura Na Europa E eram pessoas Com pele mais escura Então eu acho Que a forma Como ele trata isso É tão sutil Que mais uma vez Acaba dando munição Na mão dessas pessoas Pra dizer Olha É isso mesmo Orgulho viking E enfim Eu acho que ele poderia Ter se atentado Um pouco mais Nesse detalhe Sim É até lembrando Aqui o filme Que a gente até discutiu Aqui no podcast Que é o Cavaleiro Verde A lenda do Cavaleiro Verde Que é outra proposta Claro Mas tem o Dev Patel Fazendo um personagem Supostamente europeu E isso não Não é uma questão Então Realmente É uma coisa que Faria muito sentido Se tivesse Alguma diversidade Você estava comentando Gustavo Sobre esse lance Do corte E aí você me fez Lembrar De uma das coisas Que eu não gostei Muito também No filme Que foi justamente A divisão Por capítulo Eu achei que Ela nem precisava Existir Sabe Inclusive Uma das coisas Que eu achei Que ela Ela chega até Atrapalhar Porque ela Ela já dá Um indício Do que que a gente Vai ver em seguida Então principalmente Ali quando ele Quando ele Quebra muito Os capítulos Principalmente No terceiro ato Ali Tem horas assim Que tipo Tá na cara O que vai acontecer Tem um dos capítulos Que é assim Ah saciando A fome Da espada Lá né Sim Então você sabe Que vai começar Já A questão Que ele vai começar A matar As pessoas E tal Então assim E também Tem momentos Que ele faz Um corte Muito abrupto Ali E aí Traz esse Capítulo Na nossa cara Você já sabe O que vai acontecer Ou seja Não sabe Não traz Nada mais Ali entendeu Então não sei Se pra você Chegou a te incomodar Isso É que pra mim É uma coisa Que nem precisava Ter na verdade É eu tenho Sensações Conflitantes Com relação a isso Porque eu acho Que pra mim O ritmo do filme É uma bagunça Eu acho ele Um filme muito Bagunçado Em termos de edição E montagem Porque ali Naquele começo Parece que ele corre E aí depois Ele fica lento E aí depois Ele corre de novo E aí depois Ele fica lento E eu fico me questionando Se essa divisão De capítulos Não é de certa forma Pra tentar Dar um ritmo Um pouco mais Cadenciado Ali pra trama Pra gente entender Que ah beleza Tem isso aqui E aí depois A gente vai pra ali E também me passou Muito a sensação De não sei Ler um poema épico Que também tem Essas divisões Em capítulos E você vai tendo A construção certinha Do que tá ali Só que ao mesmo tempo É isso Eu acho que É um problema Que é resultado De outro problema Que é justamente Essa montagem Eu acho que Talvez nesse corte De três horas E sei lá quanto Do diretor Isso era um pouco Mais suavizado Eu acho que você Podia ter alguns momentos Que acrescentavam mais Só que do jeito Que é no filme É caótico Eu até acho Que existe uma questão Talvez filosófica Na questão Do que é A essência Do filme Porque assim Se ele faz Um filme clássico No sentido De se inspirar Muito No que a gente Viu de Shakespeare Hamlet E tal A gente estaria Vendo um repeteco Do que a gente Sempre viu E aí Ele tem uma questão Filosófica aqui Que é tentar Subverter um pouco As coisas Que a gente já viu Porque Na verdade Esse filme É inspiração De Hamlet Sabe Então assim Bom Se eu trabalhar De uma forma Um pouco Como que eu diria Um pouco conturbada Um pouco Não linear Em termos de ritmo Eu vou estar Subvertendo um pouco Essa lógica E isso eu acho Interessante Entendeu Falar assim Bom Então tá bom Ele quebra os ritmos Pra mim Porque Ele tá me mostrando Ele tá tentando Me mostrar Uma coisa nova Perante algo Que a gente já viu muito E essa coisa nova Foi a que deu origem Pra isso que a gente Viu muito Então É uma questão Até Por isso É filosófico Existencial Do próprio filme Sabe E eu acho Até interessante mesmo Porque Eu acho Que no começo Ali Você meio Que já tem Você acha Que você já sabe Tudo o que vai acontecer Porque é a história Mais clássica Possível É uma história De vingança De um filho Que perde o pai E que parte em busca De vingança Mesmo Mas eu acho Que o filme Ele consegue Ir quebrando um pouco Isso De pouco em pouco E até retoma um pouco Aquilo do que o Daniel Falou Porque eu acho Que ele Ele investe muito bem Na ambiguidade Desse personagem E dessa jornada dele Pra mim É muito interessante Eu acho Que é um dos momentos Em que a montagem Do filme se destaca Que é justamente Você passar por toda Aquela injustiça Que ele passou no passado E logo em seguida Você ter uma cena dele Ao lado dos vikings Onde ele tá cometendo Atrocidades Ele tá matando criança Ele tá junto com um grupo Que tá estuprando mulheres E isso reforça ainda O quanto ele não é Esse herói tradicional Só que ao mesmo tempo Eu acho que Isso também tá presente Nos outros filmes Do Eggers Eu acho que ele entra Num terreno De explorar Como a moralidade Era diferente Da moralidade Que a gente tem Hoje em dia Então às vezes Parece que o filme Tá tentando te dizer Olha Mas é compreensível Porque naquela época Era assim E tipo Eu acho que isso acaba Deixando a mensagem Do filme Ainda mais sutil O que pra mim É um pouco De um problema Eu gostaria Que o filme Tomasse um pouco Mais de partido Na hora de falar Do que é o Amleth E da moralidade Dele em si Eu acho que tem Um pouco disso Naquele momento Que eu citei Que eles Ficam horrorizados Que os caras Foram todos Esquartejados E ele coloca Aqueles corpos lá E aí eles Fazem toda A ofensa Aos cristãos Achando que foram Esses escravos Que eram cristãos Então acho que Talvez tenha um pouco aí Porque deve ter Até uma mulher Que fala assim Ah, isso aqui É de outro mundo É um inimigo De outro mundo Então é quase Como se a gente Estivesse ficando Horrorizado Com o que ele É capaz de fazer Acho que o filme Tenta Mas é exatamente isso Ele tem essa distância A gente não vê ele Fazendo aquilo Inclusive Até eu brinquei Na hora que eu tava Vendo o filme Nossa, o cara É o bichão mesmo Que ninguém vê ele No vilarejo lá E um homem De três metros de altura É, ele é enorme E ninguém vê ele Ele é o Batman Da Islândia Tipo, ele anda Pra uns lugares E tal E tipo Mata todo mundo E ninguém vê que é ele Mas tudo bem Beleza Faz parte da história Mas eu acho que tem Esse momento Assim, sabe De ele Propor isso Mas é exatamente isso Tipo, se a gente Visse ele cometendo Essas atrocidades Indo além Só da batalha Que a gente vê ele participando Acho que daí A gente estaria Num outro Nível de entendimento Do quanto ele Do quanto ele É uma pessoa Enfim Horrível e tal Mas sei lá Porque assim Eu tava até falando A gente tava falando Da questão Do filme não ter diversidade E não tem mesmo E tal Isso é um problema Mas eu achei Muito interessante Voltando até Nessa questão Do quanto o filme Tá propondo Tá mostrando o vazio Que é essa coisa Tanto da vingança Quanto até Da ideia De reis Da ideia De haver Algum tipo De dinastia E tal De gente Reinando lugares Porque Em qualquer momento Até o personagem Do tio dele Fala Você nunca sabe Se você vai Amanhã Ser um rei Ou um escravo Ou seja Era um negócio Tão instável Como se ele Tivesse dizendo Assim Ó Seu pai também Não era um rei Ele era só Um cara Que conquistou Em alguma guerra Ou filho De alguém Que conquistou Alguma guerra Então grande Bosta Mas eu acho Interessante Porque assim Eles falam Eles tratam Os povos eslavos Com preconceito Tratam os povos eslavos Como um povo Menos digno Por isso Eles eram escravizados Inclusive A palavra em latim Esclavum Vem da palavra Que designava Os eslavos Os povos eslavos Que eram capturados Pelos vikings E outros Acho que Acredito que Outros povos europeus Também Para serem escravizados E até hoje Na Europa Existe um pouco Esse preconceito Com o leste europeu Que vem Desse histórico Muito também E a personagem Da Anya Taylor É uma eslava É uma eslava Acho que cristã Também Acredito Não sei se menciona isso E além de tudo Essa questão Da linhagem Que o filme Mostra O quanto é vazio Essa coisa De ser Filho do rei Filho do Ser príncipe Grande bosta Como se o filme Estivesse dizendo É uma eslava Que eram pessoas Enfim Que a sociedade Viking Estaria destratando Então acho que Nisso o filme Também mostra Como que Essa ideia Também De linhagem E de Coisa Porque Sei lá Se essa mulher Vai para o lugar Que ele indica Que seria De algum familiar Dele Teria vikings Lá Mas que teriam Esse sangue Eslavo O que por si só Já contradiz Toda essa ideia Que se tem Em muitos lugares E que ainda Se tinha Talvez Da ideia Dessas ideias De nobreza De sangue puro Essas merdas todas Então acho muito interessante Assim como que o filme Coloca isso lá E vai Até Seria interessante Na língua Original Para ver que nome Que eles davam Porque daí O slave Em inglês Também vem De eslavo Então você Não faz Você perde um pouco Disso Na trajetória Linguística Pensando Mas não sei Eu acho Isso Que nisso Também o filme Eu acho que o Eger Está pontuando Isso também Enfim E aí eu fico me perguntando Se muita gente Vai pescar isso Eu não sei se Assim Eu acho que isso É uma interpretação Possível Mas eu acho que A partir do momento Que ele resolve Colocar Na tela Essa Sabe Ele começa com aquele Coração Você vai vendo As ramificações E os outros Reis E tal Eu acho que é uma Demonstração do quanto Aquilo era importante Sabe Então independente Da materialidade Daquilo Desculpa Isso era importante Para eles Mas acho que A forma como o filme Nos mostra É justamente Tipo assim Isso não é importante Sabe Tipo Talvez Acho que é uma das mensagens Que a gente pode Tirar do filme Grande bosta Esse papinho De linhagem Porque No fim das contas Você não sabe No dia seguinte Você perde a guerra Você não é mais nada E o filho desse cara Vai ser com uma Eslava Com esse povo Que foi escravizado Que era capturado Para isso Na época Mas eu não acho Que essa imagem Representa isso Que é grande bosta Eu não acho isso Eu acho que É justamente o oposto Ela começa Com essa questão Da linhagem Que daí Parte do pai dele Que o pai dele Vai falando Dos grandes reis E tal Que ele é o próximo E aí a gente é apresentado Para essa Para essa ilustração E depois a gente vai ver Essa imagem de novo Lá na frente Quando ele descobre Que ele vai ser pai E aí você percebe Que mudou um pouco O sentido daquilo Sabe Que na verdade é isso A grande questão É a família É né Sua Os seus herdeiros E tal Ele foge da responsabilidade De ser pai Criando uma responsabilidade Que não existe Porque ele fala Mas eu Tendo a concordar Um pouco mais Com o Rafael aqui Eu acho que O cerne Dessa questão toda É mostrar Que o que importa Ali para ele É a continuidade Do sangue É basicamente É o Zé do caixão Da Islândia Sabe O que realmente Ele pega É ele ter esse herdeiro E dar continuidade A essa linhagem dele Mesmo que agora Ele não seja Rei de nada E é aquilo Na própria imagem Você vê as crianças Lá com coroa Com espada Então Eu acho que fica Muito em aberto Para a gente ter Uma definição exata Do que é aquilo E eu até acho Assim Que tem Uma outra questão Que a gente É apresentado Para essa coisa E a imagem Do Amlet É uma imagem Que ela Sofre Uma completa Modificação Porque assim A primeira vez Que a gente Está vendo ele Pequeno A gente vê Ele tudo engomadinho Ele é um príncipe Mesmo Ele está tudo Engomadinho Ele está esperando O pai chegar Um menino frágil E tudo mais E aí ali Você começa a ver Porque tem aquela cena De introdução dele A vida adulta E tal Que ele passa Por um ritual Onde o pai Leva ele E tal E ali você já tem Um pouco Da parte visual Também De que o pai Está introduzindo ele A um mundo Muito mais animalesco Que justamente Ele pega o menino Como se fosse Um filhote mesmo E eles são tratados Como lobos Ali Tomam água Na tigela E tudo mais Então assim Ele está sendo Introduzido A um mundo Muito mais violento E aí Em seguida Dessa cena A gente tem A violência Pela violência Que é justamente O momento Da traição O momento Que o tio chega E aí ele mata o pai E mata o pai De uma forma Super violenta E aí ali Aquele menino Engomadinho Que a gente Foi apresentado Ele desmancha Ele desmorona E aí quando a gente É apresentado De novo Ao Amleth Ele já é um adulto E aí ele já virou O animal completo Que ele era antes Então assim Até a primeira cena E aí Eu queria também Fazer esse destaque Porque eu acho Maravilhoso A câmera do Robert Eggers Assim Como ele gosta De deixar tudo Tudo centralizado E os movimentos São muito fluidos Assim Eu adoro Essa câmera dele Eu acho Maravilhosa Mas a gente É apresentado Para o Amleth Adulto Naquela cena Em que eles Você vai vendo Aqueles barcos Passando no rio E você está Posicionado Com uma câmera Tipo numa moita Ali Olhando aqueles Barcos passarem E de repente A gente entra Dentro do barco E vê o Amleth E aí Enquanto o Amleth Está ali E ele está Remando Você olha Aquilo e fala Pô O cara cresceu Ele faz parte Aqui Mas será que ele é um cara Que é contra isso Quem que é esse cara Porque agora eu não conheço Mais esse Amleth E aí em seguida A gente vê O pessoal Que está dentro do barco dele Que mata um garoto E um pescador Que estão do lado dele E ele olha Para aquilo E a câmera Volta para ele Volta para os companheiros Porque os caras Estão rindo Tipo tem uma coisa Meio Qualquer coisa Que estão matando Aquelas pessoas Ali pronto E ele não está Nem aí E aí só nessa Primeira cena Você já percebe Que o Amleth É outra coisa Ele não tem Mais sensibilidade Nenhuma E aí você parte Para uma sequência De cenas Que também são Incríveis Que é aquela cena Do ritual De ele se preparando Para a invasão Que daí tem uma coisa Tribal E aí ele se transformando Naquele lobo Naquele bicho E tal E aí até a cena Da invasão Que para mim É a melhor cena Do filme Quando você tem Aquele plano sequência Gigante Deles entrando Deles chegando Até o portão E aí ele pega Lança no ar Arremessa Ali você está vendo O animal consolidado O cara consolidado O cara sem sentimento Que está ali Ele chega a matar Um dos aldeões Mordendo o pescoço Do cara Ele é o animal Completo Qualquer resquício De humanidade Que tinha nesse menino Que virou esse homem Não existe mais Então a gente está vendo Uma outra coisa Assim sabe Uma outra figura E aí ele só vai começar A retomar um pouco Da consciência dele Quando ele tem Um encontro Com a bruxa Porque daí a bruxa Meio que traz ele Do tipo Você está pronto E agora está na hora De você voltar A tomar consciência E trabalhar de uma forma Um pouco mais estratégica Daí ele muda O jeitão dele Porque daí ele corta O cabelo E tal Daí ele vira Outra figura Mas Todo esse caminhar Do Amel Eu acho que Traduz um pouco disso Porque a gente Começa vendo ele De uma forma Que a gente diria Que é o garoto Apegado a família A mãe E tudo mais Que está dentro Inserido dentro Desse sistema De reinado E tal E aí depois Você vai Para um cara Que fugiu Completamente disso Que agora É um animal Completo Para um cara Que precisa Resgatar um pouco Da sua humanidade Para cumprir Com uma vingança Que ele mesmo Prometeu Que daí No final das contas Quando ele Encontra realmente Essa mulher Que é onde ele Se apaixona Por ela e tal Ele se vê Diante de uma De uma dúvida O que ele precisa fazer Ele fica dividido Entre essa possibilidade De futuro Com ela Que é a paixão O amor Os filhos E tudo mais E o desejo dele De resolver o passado E aí A solução Fica clara Para ele Porque bom Eu preciso resolver Isso daqui Porque se eu não resolver Agora também Meus filhos Também vão ser Caçados Como eu Cacei Então ele entende Essa questão Da vingança Porque ele é A própria vingança Então é Esse caminhar Que eu acho interessante Por isso que também Essa imagem Dessa coisa Do rei E tal Que vai se conectando A ele E daí No final Quando você vê As duas crianças Então dele Sai as duas crianças E daí tem uma menina E um menino Que daí eu vejo isso Que ele começou A entender um pouco mais O sentido Dessa questão Sanguínea Familiar e tal Do que propriamente Da questão De reinado E hierarquia E tudo mais Entendeu É que assim É que a partir do momento Em que cai por terra Tudo que ele pensava Quando ele conversa Com a mãe dele E ela fala Seu pai era um idiota Enfim Outras palavras Obviamente Seu pai era um imbecil E tal E eu estou mais feliz Com o seu tio E papapá E ela tem O filho dela E a gente vê Cenas anteriores Enfim A partir desse momento Você A visão que eu tive Foi assim Esse cara está Numa jornada Extremamente vazia Tipo A vingança nunca é plena Matar homem e veneno Mas é isso Tipo Ele está numa vingança Que não serve Não serve pra nada Que não tem Questão de ser Não tem motivo pra ser E aí No momento em que ele fala Que ele meio que fala Você está grávida E o meu tio Vai caçar O meu filho Ele tirou aquela informação Do cu dele Assim Não tem Tipo Não tem absolutamente nada Que diga aquilo Então eu acho que É nesse momento Junto com esse processo Que o Eggers faz De colocar a gente Mais distanciado Do personagem E dos personagens Como um todo E da história É basicamente Pra mim É uma coisa muito assim Tipo Ele está deixando claro Quanto esse cara Está corrompido E numa luta vazia Que só vai levar A autodestruição Que é o que leva Ele morre Porque ele Simplesmente estava Tipo Era isso ou nada Sabe Ele não tinha o que fazer Ele não ia voltar Para a mulher grávida Sabe Assim A partir daquele momento Ele está dizendo Assim Sabe Tipo A vida dele é aquilo É essa vingança vazia Sabe Você deve escolher Entre kindes Para o seu kin Ou hate Para o seu inimigo Sua força Breaks man's bones Eu tenho a vontade Para o seu mente E noite À noite Nós vamos A pledge Deveja Eu vou Aventar você Eu vou Aventar você É curioso Assim Porque eu estava Prestando atenção Nisso que o Rafael Estava falando E eu gosto muito De como o Eggers Ele é muito sutil Em muitas coisas Mas em outras Ele é muito descarado Porque essa questão Do animalesco Do Amleth É refletida até No nome viking Que ele pega Que é Bjorn Wolf É algo como O Urso Lobo E é interessante Ainda mais Perceber Como no final Ele volta A ser humano Mas não completamente Ele ainda precisa Desse lado De animalesco E para mim Pelo menos Eu acho Um dos pontos Interessantes Desse filme É como ele Replica essa ideia De um ciclo De violência Que não tem fim Até que todo mundo Está morto E para mim É muito isso Você vê Obviamente Primeiro A injustiça Contra ele Depois você vê Ele fazendo Outras coisas Matando pais De outras crianças Matando outras crianças E para mim Culmina muito Naquela cena final Em que ele mata A mãe dele E mata O filho mais novo Do filho E é tão brutal Quanto o que aconteceu Com ele Quando ele era criança Só que agora Ele está com Alto senso De justiça Tipo Eu estou fazendo O que é certo Pela minha família Sendo que não Você está Só acabando Com mais vidas Que não precisavam Acabar agora Sim, sim Exatamente Esse lance Da violência De ela ir escalando E dela ir passando É isso que Também me Chamou muito a atenção Porque Eu acho que é Essa é a questão Do filme Sabe É mostrar justamente Que nessa cultura Nórdica Era isso que movia Era a vontade De conquistar E daí para você conquistar Você tinha que matar E você tinha que dominar E para você dominar Você tinha que Se sobrepor ao outro E para sobrepor ao outro Você tinha que Criar também Uma certa violência Porque nessa época Era isso Tanto que a figura Da mulher É uma figura Muito submissa O que aconteceu Com a rainha Kudrun Que é a figura Da Nicole Kidman É uma mulher Que está se adaptando Porque ela começa Como uma escrava Se casa com o pai Do Amlef E depois ela vai Se casar com o tio Do Amlef Ela se adapta Ela precisa se adaptar Ela precisa sobreviver E ela se adapta De alguma forma A mesma coisa A gente vê Com a Olga Que é da Anya Taylor-Joy É também Uma figura Que se adapta Ela sente uma atração Rápida Eminente Ali pelo Amlef Mas Ao mesmo tempo Ela tem que se adaptar Ela é Rebelde Ela responde Os patrões E não sei o que E tal Mas ela precisa se adaptar Ela tem que fazer O possível Para sobreviver Então assim A figura da mulher Essencialmente É uma figura De tentar sobreviver E servir esses homens Que precisam Mostrar Através da violência O poder que tem Por isso que eu discordo Quando o Dani fala Que é uma É uma vingança Vazia Uma coisa vazia Eu acho que não Não é vazio Porque inclusive É essa base Inclusive Do Hamlet De Shakespeare E aqui do Amlet A questão não é vazia Porque eles Não existia Uma cultura De justiça A justiça Tinha que partir deles Então a partir do momento Que tem um garoto Que viu o pai Sendo decapitado A mãe sendo escravizada E tal Ele foi tomado Pelo ódio E esse ódio Não é vazio É um ódio Por justiça Ele queria justiça Então Essa busca dele E aí Tornar o cara Que é o herói Numa figura Super violenta Onde ele Muitas vezes Acaba sendo O vilão De outras pessoas É essa Eu acho que É a grande questão Por trás de Hamlet Por trás Do Hamlet E tal Que é isso Qual é a figura Do herói Existe uma figura Do herói Existe uma figura De um herói Pleno De um herói Que possa ser considerado Um herói Majoritariamente Sabe Nossa Esse cara É puro De coração E tal Não existe Então assim Aqui a gente vê isso O Hamlet Sendo esse cara Que apesar de tudo Que ele passou E tal E apesar de você Acompanhar a história dele Tem um momento Do filme Que você fica Caraca E agora Você está sabendo Através da mãe dele Que o pai dele Era um escroto E aí ele Só que ele No papel de filho Não tinha nada a ver Com o que o pai fazia E aí a mãe Foi uma escrota Com ele Porque a mãe Falou Ah mata Vou matar o filho Também E tal Já mata todo mundo Então tipo É isso Essa consequência De violência Atrás de violência Atrás de violência Que ia movimentando Esse mundo E aí A gente pode trazer Pra cá Porque é isso Essa cultura De violência Ela movimentava O mundo Ou ela movimenta O mundo Entendeu E é aqui Exatamente nesse ponto Que eu acho que mora O grande questionamento Do Robert Eggers Em fazer esse filme Agora É tipo Será que a gente Ficou tão distante Realmente Dessa cultura nórdica Será que a gente Tá tão distante Disso Ou não O ser ou não ser É Eu acho Enfim Eu acho que eu entendo O que você quis dizer Que esse ódio Não é vazio E tal Mas acho que A questão é justamente Essa Tipo Ele não Não leva a lugar nenhum Entendeu E se a gente tivesse E aí por exemplo Até vamos fazer um paralelo Com outra adaptação Do Do Rei Leão Por exemplo O Simba Até nem tava mais Ligando pra nada Ele volta E o tio dele Transformou o lugar Num inferno É um horror Aquele lugar Porque ele destruiu tudo Então ele tem um motivo Pra falar Não Vamos resolver isso aqui Eu vou vingar A morte do meu pai Nesse caso Eu acho que o filme Primeiro que é maravilhoso O olhar da Nicole Kidman Porque a gente Não consegue entender Se ela tá satisfeita Ou não Com aquela vida Se ela tá Gostando ou não Daquele ambiente Que ela tá E pelo que Ela fala depois Pra ele Ela tava satisfeita Mais até do que Antes Naquele reino Com o pai dele Mas eu acho que A partir do momento Em que o filme Mostra Que o tio dele É um cara Razoavelmente justo Pros padrões Que tenta Comandar Aquele Ambiente lá Iniciar algum tipo De comunidade Pelo jeito O dono Daquelas terras A partir desse momento A gente tem aí Uma quebra Porque daí Você poderia ter Obviamente Que nada Não seria uma história Seria uma história Completamente diferente Mas você poderia Ter um momento De sei lá De arrependimento Por exemplo Do personagem Do Amulet E dele falar Então tava Em busca de nada A minha mãe Tá gostando disso aqui E eu tô Enfim Então vamos Sei lá Vou seguir o caminho Vou fugir No caso Porque daí Obviamente Que ele Não ia querer Ser escravo Pra sempre Pra mim A questão chave É essa Tudo desmorona E ele insiste Então a partir Desse momento Aí entra Esse ciclo Destrutivo Que a gente tá falando Mas acho que a questão É essa Por isso que eu falei Que ela é vazia Não vai levar a nada Entendeu? É, eu tenho até Uma interpretação Interessante Sobre esse filme Porque Mais uma vez Eu acho que o Robert Eggers Ele já fez isso No passado Principalmente ali No Farol Mas eu gosto De como ele Discute E como ele Subverte Questões associadas A masculinidade E a gente Sempre tem aquela Piadinha De que Ah, não tem nada Que um homem hétero Ame mais Do que outro homem E pra mim É muito interessante Como esse filme Ele traz isso Porque você tem Mulheres presentes Ali na trama Você tem Tanto a mãe dele Quanto a A Anya Taylor Joy E ele só é movido Pelo, abre aspas Amor que ele sente Pelo pai E pela figura Que o pai representa Pra ele Representava Mesmo sabendo Depois, né Que esse pai Não era uma pessoa Muito bacana E eu acho Que isso é uma Gira uma chave ali Pra gente Entender um pouco mais Desse personagem E do porquê Que ele tá tão imerso Nesse ciclo Exato, exato Não, perfeito E acho que Isso que eu acho Que é legal Assim do Eggers De ele propor isso E aí pensando nos filmes Anteriores e tal Inclusive no Farol Principalmente no Farol Aliás Enfim Ele tá num campo Da segunda camada Então acho que Muita gente pode Não encontrar essa camada Não fazer essa leitura E aí a pessoa faz a leitura Que ela quiser Vai ser tipo Ah, o cara vingou Porque a liberdade É mais importante Do que a própria vida Essas ideias Completamente insanas Que a galera Anda tendo aí Sabe assim Acho que pra mim Isso é uma questão Mas eu acho que é Sei lá É o mais interessante Do filme mesmo O quanto ele tá Fazendo essas Subversões Entendeu E por isso que eu ficava Com a fala Mano, que cara idiota E a cena que ele pula Do barco Pra voltar pra lá Pra nadar peito De novo Pra completar Conseguir índice Pra olímpico Pra nadar Ela é meio Sei lá Eu achei ela Até quase clichê Essa brega Meio Parece uma piada Sabe Tipo Eu realmente Eu não gosto De nada Desse começo Do terceiro ato Do filme Desde que ele É resgatado ali Pela Anya Taylor-Joy Até o momento Em que ele decide Voltar Eu acho que é tão É isso Eu entendo que Numa montagem Um pouco maior No corte Original dele Talvez aquilo Oferecesse aquele Respiro Antes do Do desfecho Em si Mas eu acho Que do jeito Que é É brega E é uma barriga Que atrapalha O desenvolvimento Do filme em si Apesar de que É aquilo Pra mostrar pra ele Como ele abre mão Da Anya Taylor-Joy Da família Dos filhos dele Em prol dessa vingança É Mas a cena em si Eu achei tão brega Sabe Tipo Ele vem aqui Dá um pulinho No barco E some E ela fica lá Daí ela até dá Um negócio Mas tipo É muito tipo Sei lá Eu falei Gente Mas assim E aí entra a questão Tipo Acho que Que a gente precisa Comentar aqui Tem cenas Tem cenas Tipo Amplas Algumas são até Plano sequência Que o Edgar Sark É um negócio Maravilhoso O que ele faz Que é o que faz O filme ser maravilhoso De se ver no cinema A fotografia noturna Do filme Tem vários momentos Você fala Cara Isso é Incrível Como ele conseguiu Fazer aquilo E aí entra Tem muita gente Que não gosta Porque daí Ele meio que Se exibindo É o Edgar Falando Olha Eu sei Fazer isso Aqui Mas eu acho Maravilhoso Acho incrível E então Ele sabe Muito bem O que ele está Fazendo Então se tem Uma cena Que parece Brega É porque É para aparecer Porque tipo É toscos Mano Você é idiota Sabe Para mim É muito isso Que cara idiota Tipo O tio dele Está sozinho O que o tio dele Vai fazer Sabe Não sobrou nada O tio dele Vai desistir Da vida Porque matou A esposa O filho Os dois filhos Tipo O cara está Em pedaços E aí o cara Volta Porque o tio Entendeu Para mim É muito isso Para mim É muito tipo Cara Esse cara É um imbecil Entendeu E acho Que o filme Sei lá Eu sinto Que tem Essa sutileza Sabe Tipo Eu estou contando A história Para vocês De um cara Que ele é um idiota Idiota E estou zoando Aqui Mas assim Ele é um cara Que justamente Está tão animalesco Que não tem mais Essa humanidade Que é o que faria Ele falar Poxa Então bora Seguir para um outro Capítulo da vida Deu merda Aqui Vamos lá É Não E você sabe Que você falando Isso Eu lembrei Porque eu assisti Esse filme Com a minha esposa E ela não gostou Do filme E tem vários momentos Que ela falou Assim Nossa Esse filme Ele tem umas coisas Tipo Engraçadas Ele perdeu ela Nesses momentos Por exemplo No momento Em que o pai Está fazendo aquela Cerimônia Para introduzir o filho Na sua vida adulta Que eles ficam ali Simulando que eles São lobos E tudo mais E aí o pai Dá um arrotão Na cara do cara Depois o filho Dá um peido Ali e tal Tipo isso Para ela Perdeu ela ali Sabe Ela estava achando Legal Aquilo E falou assim Nossa Que coisa Boba Isso E tal E aí tem momentos É então E tem momentos Disso assim Que é essa questão Que eu acho Assim Que as vezes O Eggers Ele tentou fazer Isso De meio que Tentar subverter Um pouco E quebrar Um pouco Com o ritmo Sabe Mas também Não acho Que seja Que seja Muito bom Até acho Que Essa questão De Eu vou voltar E ir a Deus E olha pra trás Sabe Aquela cena Muito Clichê mesmo Como você falou E daí ele pula Na água E ela sai Cantando E não sei o que É realmente Assim Uma cena Muito Muito caricata Assim né De muita coisa Que a gente já viu Mesmo Tem um momento Também Quando Quando ele Chega Na ilha Em que o tio dele Lá Comanda E tal Tem várias cenas Ali também Que tipo Você olha E fala Nossa meu Que coisa ridícula Tipo Eu achei engraçado Por exemplo Uma hora Que o filho Uma hora Que o filho Do cara O filho Mais velho Do tio Lá Chega E fala Assim É Olha nos olhos E tal Dá um socão Nele assim Do lado E ele não Ele não se mexe E aí o menino Tipo Meio que sai Desconsertado Assim Meio que Olhando pra baixo Tipo Tem até Uma outra cena Que nos fundos Assim É meio que Quase Bem Tipo Bem Não é O principal Que tá Sendo contado Que ele Tá treinando Né Tipo Luta E ele Meio que Perde Os caras Os amigos Dele Sei lá Mostram Que ter derrotado Ele Ele fica Putaço Assim Porra Que ele Joga o escudo Pra cima Sim Então ele é bem Essa figura Que são Tipo Que são Essas figuras Que tem muito Nesse filme Que são Esses personagens Quase caricatos Mesmo Esses personagens Exagerados E aí Entra um outro ponto Que né Já que eu tô Mencionando aqui Algumas pessoas Quando eu tava fazendo Meu estudo Pro filme Aqui né E aí Eu já falei aqui Da Isabela Boscova E tal Mas Eu vi recentemente Um Programa Que o Chico Bosco Tava lá Falando E ele fala Sobre o Homoerótico E ele fala isso Ele fala assim Que o homem É como Como o Gustavo Falou né Que o O homem Gosta muito Do homem E é isso Existe esse Homoerotismo Assim Que é isso É o homem Olhar pra uma outra Figura Uma outra figura Masculina Que tem um corpo Escultural Forte Não sei o que E tal E o cara Olhar praquilo Com admiração Isso Isso é o O homoerotismo E não confundir Com homossexualidade São coisas diferentes Porque o homem Ele sente atração Justamente por isso Por essa figura O cara olha Praquilo com admiração Com desejo Por ter aquilo Não desejo sexual Mas por ele Ele olhar praquilo Com essa admiração E tudo mais E que aí Que reside Essa tal Da masculinidade frágil Exato Que acho que é o que O Eggers Tipo Tá querendo falar Tá querendo discutir Nos filmes dele Inclusive Do Farol pra cá Do Farol e do Homem do Norte Que é essa questão Do tipo Então aceite isso E a maioria não aceita Não quer entender isso E vai ficar negando E acha que é o machão Porque tá Uivando É exato Exatamente isso É porque tá uivando Porque tem essa Tem essa Esses rituais Masculinos De vamos todos Dançar ao redor De uma fogueira Imitando E somos lobo E urso Não é só lobo É uma junção De lobo e urso É um ser Poderosíssimo Entendeu Ninguém pode com você É um ser animalesco E tal E por isso que eu acho Interessante Porque aqui Essa figura do Amleth Ele é Essa figura Que ele é posicionado Como a figura Do herói Mas é que é um herói Muito dúbio Entendeu Porque daí você questiona Questiona as atitudes dele Questiona o O que ele Tenta fazer Quando ele começa A A executar O plano dele Quando você começa A ver toda a execução Do plano dele Ali Você vai vendo Que é um troço Muito Não é muito bem Arquitetado Ele Ele continua Ele tem Esse ponto Dessa coisa animalesca Com o príncipe Que ele nasceu Como príncipe Então ele tenta Equilibrar As duas coisas Mas ele é um Cara Que está quebrado Entendeu Está quebrado Pelo ódio Está quebrado Pela quantidade De violência Pela sede De vingança Então assim Ele é um cara Quebrado Ele está na posição De herói Mas ele não é Exatamente A figura De herói E aí reside Justamente Essa questão Desse homoerotismo Assim Porque você olha Para ele Subvertendo de novo A figura Do homem E tal Nossa O homem O homem urso O lobo urso E tal Mas Às vezes Ele é tapado Só Entendeu Aí você fala Cara Tá bom Aí você gera Esse questionamento Sabe Eu admiro ele Pelo que então Pelo físico Pela violência dele Onde que tá A minha admiração Eu acho que Esses questionamentos Que começam A emergir Enquanto você Tá vendo o filme Porque é isso Ele é um herói Que você não consegue Cumprar A motivação dele É engraçado O tempo todo Que eu tava vendo O filme E a forma Como o Eggers Filma o corpo Do Alexander Skarsgård Eu tava na sala De cinema pensando Meu Deus O Robert Eggers É o Zack Snyder Com a autocrítica E Essencialmente É isso É É ter essa Admiração pelo corpo Mas ao mesmo tempo Hum Será que Será que ele tá certo Será que A gente tá certo Em cultuar isso E E pra mim É muito interessante Porque assim Eu acompanhei alguns Trabalhos do Alexander Skarsgård E eu sempre ia Naquela piada De que ele era O Skarsgård Sem talento Que só era bonito Mas Nesse filme Eu acho que ele Traz uma interpretação Que é impressionante Assim Porque É difícil É uma interpretação Que é através de silêncio Não é Em diálogo O tempo todo E eu acho que ele tá Muito bem Em comandar essa presença Porque em alguns momentos Do filme Ele é quase Uma força da natureza Uma coisa Meio sobrenatural Assim Mas ainda assim Eu acho que ele Ele não é engolido Por outros atores Como é o caso Do Ethan Hawke É o Ethan Hawke Ele não Contra a cena Mas Da Nicole Kidman Da própria Daniela Joy E pra mim É impressionante Assim Não Eu acho que Essa parte E realmente Assim Todas as atuações Aqui Eu acho Elas Incríveis Assim O Alexander Tá Tá maravilhoso Eu já comentei um pouco Aqui né O Ethan Hawke Também Eu acho ele Melhor Eu acho esses papéis Que ele tem feito De ser um cara Sabe Mais maduro E sabe Muito sério E tal Eu acho que ele tem feito Uns papéis Muito legais Eu tenho gostado Muito das atuações As últimas atuações Que eu vi do Ethan Hawke Eu tenho achado Muito boa A entonação Da voz dele O peso Que ele consegue Colocar Então Eu acho muito legal William Defoe É um cara Também Que sabe Você dá Qualquer papel Com ele Ele mata No peito Assim E entrega Com uma Competência Maravilhosa Assim Então realmente A parte de atuação Desse filme É incrível É Pra mim É 100% Assim Eu gosto muito De todo mundo No filme Mas É a Nicole Kidman Eu acho Que é um papel Pequeno Até Mas ela consegue Vender tão bem Porque a personagem Dela Tá no mistério Tá no Desde a primeira cena Que ela aparece Você não sabe Quais que são As reais intenções Dela E mesmo quando Ela revela Você ainda tem Um pouco de dúvida E eu acho Isso brilhante Ainda mais Porque é coitada Tá com a pior Peruca da carreira dela Mas tá lá Vendendo É verdade E ela tem a cena Mais Verborrágica Assim Mais didática Expositiva Expositiva Do filme Em que ela vai lá E fala O que aconteceu E conta Pra isso virar Um novelão Assim Uma coisa meio É fácil Muitos atores Cairiam nisso E acho que ela não cai Ela fica nessa Ela revela Essa verdade Muito intensa Da personagem dela Realmente É muito interessante Mesmo Como que ela faz E é isso E a A Anya Taylor-Joy Tá muito bem Ela só não Acho que não tem muito O que ela explorar Ela serve ao roteiro Então não tem muito Faceta Pra ela explorar Mas mesmo assim Ela tá muito bem Eu gosto também Muito da É bizarro É oito segundinhos Mas a Bjork também Na cena que ela aparece É incrível Lendo a história Por trás Dessa participação É engraçado Porque Ela não Não tava mais Interessada em fazer cinema Só que ela é Muito amiga do Sion Do roteirista do filme Ele inclusive É compositor De várias músicas dela Ele que compôs Todas as músicas dela No Cantando Dançando no escuro Então Eles se reuniram Junto com o Robert Eggers E ela Não, beleza Eu faço essa personagem E pra mim É fascinante Porque é uma cena Muito assustadora Só que ela é igualmente Hipnotizante Você não consegue Desgrudar o olho Da tela E eu acho Que ela tá muito bem Eu queria muito ver A Bjork Voltando a trabalhar E espero que isso Abra novas portas Agora longe do trauma Do Las Vondria E no filme Muito Né Muito Obviamente Por conta do Sean E das raízes Islandesas Mas muito Muito a ver com ela Pela Islândia Em si Até uma vez Eu vi Que tem uma característica Que todos os islandeses Dividem Que todos já viram A Bjork andando por lá Porque tem uma piada Que fala Que como a Islândia É um país muito pequeno Tipo Tem uma brincadeira Que fala Que tipo Absolutamente Todos os islandeses Não só conhecem Como já viram A Bjork Na cidade Mas é tipo Mas é isso E ela tá Apresentando Um filme Que se passa No país dela Embora a cena Que ela apareça Teoricamente Na história Não seja Na Islândia Especificamente Assim Apesar de tudo Apesar de tudo Isso que a gente tá discutindo De Um Homem do Norte Ser um filme Que acho que todo mundo Aqui gostou Mesmo com ressalvas E com questões Que a gente pode pontuar Pra mim É muito engraçado Como que o Eggers Tem três filmes E pra mim Eles são tipo Nessa ordem O melhor deles É a Bruxa O segundo melhor deles É o Farol E aí o The North Não fica em terceiro O melhor deles Que ainda é um Ótimo filme Mas pra mim É muito interessante Você tá achando Você tá achando que ele tá piorando Então É Espero ter uma Melhorada Eu acho que tem Eu acho que tem muito a ver Com essa questão De como ele tá ficando Cada vez mais megalomaníaco E eu espero que No próximo Ele faça algo Um pouco mais contido Porque Eu acho que exige Assim Depois de fazer um épico Desse Faz uma coisa Um pouco menor Mais contida Em personagens pequenos E que não precisa Ter essa escala Muito grande Porque eu acho que O que torna a Bruxa Tão bom É justamente como Ele é atmosférico Em te prender Nessa situação Naquele local específico E eu acho que O Homem do Norte É curioso Eu fiquei Muito empolgado Vendo o filme Mas ao mesmo tempo Em vários momentos Eu ia perdendo atenção Assim Pra mim Ele precisa Dar uma desacelerada Fazer algo um pouco menor E menos megalomaníaco Eu acho até que Assim Quando a gente vê Algumas entrevistas Dele A gente vê que Ele tava meio Preocupado Com essa questão De agora Ele tá Num estúdio maior Com uma verba maior E tal O grau de responsabilidade Dele aumenta Você imagina Esses grandes diretores Tipo Martin Scorsese Coetit Tarantino E tal Criaram assinaturas Deles De história De filme mesmo De filmografia De como filmar cena E tudo mais E ele é um cara Que todo mundo Que olha pra ele Todo mundo que gosta De cinema E olha pra ele Sabe que ele é Um cara Que tem muito potencial E ele tá Em início de carreira A gente tá falando Do terceiro filme dele E aí As entrevistas Que a gente via Dele falando Sobre o estúdio Dele falando Sobre a produção Você via Você via uma certa Preocupação nele Em tentar Justificar Algumas coisas Então assim Isso é uma coisa Então assim Agora em termos De história A gente tá vendo Um cara Que com certeza Teve lá Seus problemas Com o estúdio Teve que aprender A cortar alguma coisa Porque o estúdio Pediu E tal Em A Bruxa Cada vez É um Eggers puro É um Eggers puro É ele Isso que me impressionou Bastante Eu acho que Mesmo tendo Mesmo você vendo O dedo do estúdio Ainda é um filme Do Eggers Não parece que foi Feito por outra pessoa Porque a gente Tem muito disso Ainda mais Pensando na logística De filme Blockbuster Atualmente Você tem os estúdios Pegando diretores De filmes mais Independentes E tudo mais E lhe mandando Todo o trabalho E é que eu acho Que ele não Não perdeu muito Da essência dele Plano Detalhe da Semana Aquele momento Onde a gente Dá dicas Para vocês Para vocês Aproveitarem melhor Sua semana Para vocês Curtirem um pouco Mais a semana E aí Dessa vez Eu vou começar Aqui com o Plano Detalhe Dessa vez Eu trouxe um Plano Detalhe Só Eu tenho um segundo Mas eu vou deixar Porque talvez O Dani fale Mas então Eu não vou falar Para ver se o Dani Vai falar Se o Dani não falar No próximo podcast Eu trago Então fica Fica esse compromisso Mas vamos lá O Plano Detalhe Que eu trouxe aqui É um podcast Que é o Cálice Ele está sendo produzido E está sendo lançado Em episódios de 35 minutos No formato de storytelling E basicamente O Cálice é o seguinte Ele é um podcast Que fala sobre A morte do diplomata José Jobim Ele foi assassinado Durante a ditadura militar E a morte dele Envolveu muitos mistérios O que foi que aconteceu Com esse diplomata E basicamente O que se sabe É que a morte dele Ele ajudou A ocultar Um dos maiores escândalos De corrupção Da história Do Brasil E aí O podcast Ele vai narrando Tudo o que aconteceu Desde quando Foi encontrado Esse diplomata morto Até os dias seguintes Como que as coisas Foram se construindo Ali E vai Desvendando Esse mistério Para a gente Eu gosto do podcast Eu teria uma ressalva Só Para quem não gosta De uma coisa Muito narrada Muito escrita Mesmo Sabe Eu acho que Alguém pode se incomodar Com isso Com o tipo De narração Que é feita Porque A gente percebe Que é um texto Mas Às vezes Eles puxam Um texto Para uma parte Mais reflexiva E tal E isso torna Às vezes O texto Um pouco repetitivo Sabe Nas informações Então ele não é Um podcast De True crime Daquele clássico Onde você fica Escutando toda hora As testemunhas E sabe E aí entra Reportagem E tal Não é isso A maioria das vezes A gente é acompanhado Por um locutor Que vai explicando As coisas que estão Acontecendo ali E aí De vez em quando Surge uma fala Aqui outra ali Mas é muito mais Esse locutor E aí como a gente Está na mão do locutor Eles fazem um roteiro Mais Mais Reflexivo Assim Então eu acho Que é um Um outro tipo De storytelling Vale a pena Para quem gosta Do tema Gosta de Storytelling Gosta de True crime E tal Acho que as pessoas Vão gostar disso Mas fica Essa ressalva Aqui Porque Eu já me vi Incomodado Algumas vezes Mas assim A história É tão interessante Que eu continuo Ouvindo Entendeu Por mais que eu me incomode Eu falo Pô Minha história é legal Quero saber O que mais que aconteceu Então eu estou ouvindo Continuo ali Mas fica essa Essa dica Vai lá Escuta Manda um feedback Para a galera Lá Também do que vocês estão Achando sobre o podcast Que é importante Ajudar essas produções Autorais E tal Então vai lá Escuta E eu acho É um bom podcast Para a gente Entender um pouco mais Do formato Em termos de podcast E entender também Essa história Porque essa história É muito macabra Assim Tudo que aconteceu Aliás Muitas histórias Que envolvem A ditadura militar São muito macabras É que elas não são contadas Por algum motivo Essas histórias Elas ficam Abafadas Então vamos tentar Reviver essas histórias Porque é importante Deixar isso bem vivo Na memória É esse meu plano detalhe Só esse dessa vez Gustavo E você O que você trouxe de bom Para a gente De dica Para os nossos ouvintes Para que eles possam Aproveitar Durante a semana É como eu disse Eu sou muito Cadelinha do terror E no começo desse ano Eu vi um filme Que me marcou muito Que eu acho Muito interessante A gente poder Resgatar um pouco mais Dessas raízes Independentes do horror E sair um pouco De grandes estudos E tudo mais A Shudder Que é um serviço De streaming americano Infelizmente Não tem no Brasil Ela lançou um filme Chamado Hellbender Ele é dirigido Por um trio De diretores A Toby Poser A Zelda Adams E o John Adams E eles são uma família Na vida real Os pais e a filha E eles também Atuam no filme É um filme Com baixíssimo orçamento E vai contar A história dessa menina Que é filha De uma bruxa E toda a relação Familiar que ela tem Com isso E se descobrir Como uma bruxa Também E eu achei Muito interessante Eu acho que é um filme Que dialoga até com O outro filme Do Robert Eggers O A Bruxa E eu realmente Não consigo parar De pensar nesse filme Desde que eu assisti Ele no começo do ano Ele ocupou um terreno Na minha cabeça E eu acho Uma recomendação Bem apropriada Já que a gente Tá falando do Robert Eggers Vejam mais filmes Filmes independentes De horror também Pô, que legal Tá aí, tá anotado Só isso? Tem mais algum? É, eu tinha uma outra Mas eu vou deixar Pra caso Caso não repita, né? Não, mas pode falar A outra que eu ia falar É que eu acho Que ela casa um pouco mais Com Homem do Norte É um filme Que já foi citado Aqui no programa Que é A Lenda do Cavaleiro Verde Ah, legal É da A24, né? Saiu no ano passado Dirigido pelo David Lowery E protagonizado pelo Dave Patel Pra mim Esse filme Ele conversa muito Com o Homem do Norte Justamente nessa pegada De recriação histórica Ficção Baseada em contos Muito antigos Só que eu acho Que esse filme Ele tem um pouco mais De liberdade Pra surtar Assim Eu vi esse filme No final do ano passado E eu acho ele Um filme excepcional E quando eu saí Do Homem do Norte Eu fiquei Poxa, é muito bom Mas ainda não é A Lenda do Cavaleiro Verde Então fica pra próxima Bom, lembrando Vocês ouvintes, né? Que tudo que a gente Tá falando aqui Vai ter link no post Então se você Não pegou alguma coisa Vai lá no post Vai tá tudo lá Descrito O que a gente indicou É só você clicar Você já vai ser direcionado Aí pros lugares Pra você consumir Esse conteúdo Dan, vamos fechar então Plano detalhe O que você trouxe De bom aí pra gente? Vamos lá então O primeiro tem a ver Com o tema, né? Assim, eu comentei Em vários momentos Aqui no podcast Sobre a questão Dos supremacistas E tal E foi muito baseado Num artigo Do The Guardian Que saiu É um artigo escrito Pelo No jornalista britânico O Steve Rose Que é chamado de Ele chama de O artigo Se chama North Code Are white supremacists Reading too much Into the Northman? Uma pergunta E é um artigo Razoavelmente longo Assim, típico do The Guardian Que tem esses artigos Um pouco mais longos Que ele dá uma destrinchada Nessas questões Ele fala sobre Esses grupos Na internet Se organizam e tal E constroem Umas narrativas Meio criadas Então os caras Têm tipo, por exemplo Paixão pelo Senhor dos Anéis Porque eles veem O Senhor dos Anéis Como uma espécie De vangloriar As pessoas brancas Algo europeu Puro e tal Que eles almejam Sei lá Sonham e deliram Mas é interessante Porque o artigo Dá uma coisada Ele fala muito Da Marvel Como um instrumento Que justamente Questiona Então ele fala Como o Thor Foi ridicularizado Pelo Aitichi Daí o filme Conta disso Cita o Cavaleiro Verde Enfim Cita vários filmes Muito interessantes E vai dando Essa destrinchada Em como que Essas coisas Caem por terra Nessas ideias Desses grupos Mas ao mesmo tempo Eles têm criado Essas coisas E aí ele fala Um pouco sobre Como o The Northman É isso Tem essa proposta Que questiona Mas ao mesmo tempo Muitos deles Vão enxergar Aquilo que eles querem E por fim E não menos importante Eu vou indicar A nova série Queridinha do mundo Porque ela é muito Foda Chamada Severance Ou acho que é Ruptura Essa que você ia indicar Era essa Lógico Ah então tá Porque é muito foda E foi muito engraçado Porque eu tava deixando Pra ver depois E aí tem um amigo meu Que não foi você Foi o Bill Que veio falar comigo Você tá vendo Severance Não sei o que Porque eu comecei a ver E é muito foda Falei Bom depois você veio me falar Então eu vou começar A dar um jeito de ver E é impressionante Como ela é interessante Ela é meio Black Mirror Em termos de temática Mas basicamente Enfim É um cara Que é o protagonista Mas tem outras pessoas também Que trabalham Numa empresa E eles tem um chip Implantado na cabeça Por conta desse chip Implantado Eles tem tipo Eles não tem memória Da vida deles Fora do trabalho Então quando eles estão Trabalhando Eles não sabem O que que eles fazem Fora do trabalho Onde eles vivem Enfim Não sabem nada Da vida deles E quando eles saem Da empresa Eles não sabem O que eles fazem Na empresa Eles não entendem Eles não sabem Não lembram O que que eles fizeram Lá o dia todo E aí tem as questões Filosóficas Que isso traz Relações de trabalho Questões da empresa Ser enfim Meio bizarra E tal Mas ao mesmo tempo Ele tem uma imagem Que ele constrói Assim das coisas Como algo meio Bizarro E ao mesmo tempo Toda uma história De mistério mesmo Porque ele vai tentando Desvendar E vão acontecendo Coisas Que vão desestabilizando A rotina dessa empresa Que vão fazendo Com que os personagens Vão se Enfim Se mexendo Para tentar Contornar Essa situação De alguma maneira Mesmo com essa dualidade É muito interessante A Patricia Arquette Está assim Fenomenal É maravilhoso E assim Não querendo dar spoiler Mas já Meio que Meio que dando Tipo a temporada Termina de um jeito Que você fala Meu Deus do céu Eu preciso ver A segunda temporada Agora Entendeu Mas não tem ainda Só tem a primeira Então por um Tem um lado meu Que até estava querendo Tipo Devia ter deixado Para depois Para ver quando Tivesse uma segunda Mas de qualquer forma Valeu muito a pena Muito bom Muito boa E eu sugiro Para todo mundo É uma série É uma original Da Apple TV Plus Mas também está Na locadora Do Paulo Coelho Obviamente E enfim Vale muito a pena De se assistir E ficar de olho Para a segunda temporada É bom Já que essa Ia ser minha dica E aí eu deixei Porque eu sabia Que o Dani ia falar Sobre isso Imaginei Imaginei Eu acho que Só mais uma coisa Que eu achei interessante Falar sobre a série Que um dos diretores Recorrentes nela É o Ben Stiller Sim Ben Stiller Aquele cara Do Zoolander De uma noite no museu De quem vai ficar com Mary Esse cara Esse Ben Stiller O comediante E ele é um cara Que ele já tem mostrado Muitas vezes Um qualidade de direção Assim impressionante Ele tem uma visão Muito diferenciada De cinema e tal A gente já tinha tido Um gostinho disso Em A Vida Secreta De Walter Mint Que ele dirigiu Também E aqui Em Severance Ou Ruptura Cara A câmera dele É uma coisa Muito Muito Diferente Ele faz uns Enquadramentos Que é justamente Para te deixar Desconfortável Tem umas coisas ali Que ele faz Muito interessantes Às vezes ele joga O personagem Muito para a esquerda E você tem Um bloco verde Do lado direito Sabe Você vê aquele personagem Muito Encaixotado Claustrofóbico É uma coisa Muito fechada Então o Ben Stiller Ele tem um linguajar Muito legal Então por isso também Até pela parte Cinematográfica De fotografia E tudo mais Vale a pena assistir E essa série Ela foi inteira Feita Durante a pandemia Ela começou a ser gravada Quando a pandemia Começou E ela foi inteira Feita Não à toa Existem poucos Atores Na série Você não vê Muito ator Você vê Eles contracenam Muito em ambientes Tipo que tem Poucas pessoas Ali também É sempre Sabe São poucas pessoas Em cena E tal Então até isso Deu para ver Assim Que tipo Eles levaram A criatividade Num nível Muito alto Também Sabe Para conseguir Driblar essas coisas Enfim É uma baita série Assim Eu também achei Maravilhosa Esse conceito De você Dividir Sua vida pessoal Da vida profissional Eu quando fui explicar Tipo para o meu pai Depois eu expliquei Para a minha esposa Sobre isso Eu achei engraçado Que a reação foi Hum Interessante isso Aí eu falava Não, não, não Não é não Você não vai querer Bom Chegando aqui No final do podcast Podcast Cinemação 460 Batemos esse papo Aqui sensacional Sobre o Homem do Norte Esse filme Do Robert Eggers Muita coisa bacana Para falar E a gente não conseguiria Fazer esse podcast Aqui Sem o Gustavo Que veio Para ajudar a gente A debater sobre o filme Então Gustavo Muito obrigado Por você estar aqui Com a gente Conversar sobre o filme Cara, foi incrível Adoramos ter você aqui Espero que você consiga Voltar mais vezes Para conversar com a gente E queria que você deixasse O convite Para a galera Te acompanhar Lá no Fita Maldita Mas também Suas redes sociais E tal Como que o pessoal Faz para te acompanhar Bem, primeiramente Eu queria agradecer Demais o convite Mais uma vez Porque é uma honra Estar aqui De verdade E para quem quiser Me acompanhar Meu trabalho É majoritariamente Ali no Youtube No canal Fita Maldita Assim mesmo Sem nenhum Detalhe a mais Mas também pode me seguir Nas redes sociais Eu tenho um Instagram Pessoal E um Twitter Que é Arroba Gus Underline Fio F-I-A-U-X Porque, enfim Meus pais são frescos E me botaram Sobrenome francês E eu também tenho O Instagram Do Fita Maldita Que é só Fita Maldita Sem espaço Sem nada Só que ele está Um pouco parado Eu devo voltar em breve Mas enquanto não volta Eu estou principalmente No Twitter E no Youtube Muito bom Muito bom Demais Obrigado novamente Pela sua participação Obrigado também Por mais um podcast Gravado Valeu Muito bom Muito bom Ter gravado Eu gostei muito do filme Então foi muito bom Gravar esse podcast Obrigado ao Gustavo Pela participação Foi muito bacana E é isso E estou feliz Que a gente está gravando Com climinha De Northman Porque deu uma esfriada Então está frio hoje Então está tudo certo É verdade Assistimos E gravamos um filme Na hora certa É, no frio Foi planejado O lançamento dele No Brasil Assim Brincadeira É É isso aí O podcast Cinemação 460 Fica por aqui E a gente se vê No próximo Esse podcast Foi editado Pela Isso Aí Design Tudo isso é Forma com função É design estratégico É isso aí É isso aí E aí E aí É isso aí É isso aí É isso aí O que é isso?